Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior, não é não? Gente, quando chega nessas coisas, vendo esses elementos de interior, uma boteca, uma conversa desse, isso é paisagem do interior. A expressão cagado e cuspido é uma expressão de origem ibérica. Isso vem de encarrara e esculpido. É uma coisa tão parecida com outra, e a pessoa diz assim, olha, isso é encarrara e esculpido. Depois se deformou para encarnado e esculpido, encarnado de encarnar. Depois se deformou para escarrado e cuspido. E o matuta arredondou para cagar de cuspido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Matuto no meio da pista, menino chorando nu, rolo de fumo e beiju, colchão de palha listrada. Um pá de beba agarrado, preto velho rezador, jumento, jipe e trator, lençol voando estendido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Três moleques fedorentos, mocegando um caminhão. Chapéu de couro, gibão, bodega com surtimento. Poeira num pé de vento, tabuleiro de cocada. Banguela dando risada das prosas de um cantador. Buchudo sentindo dor, com um filho quase parido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Bebo lascando a canela, escorregando na fruta. No batente, uma matuta, areando uma panela. Cachorro numa cadela, se livrando das pedrada. Ciscador, corda inchada, na mão do agricultor. No jardim, um beija-flor, num pé de planta florido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Mastruz e erva-cidreira de basto, jatobá. Menino querendo olhar as caças da lavadeira. Um chiado de porteira, um fole de oito baixo. Pitomba boa no caixa. Um canaro cantador, caminhão de eleitor. Com os votos tudo vendido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Um motorista cangueiro, e um jipe cheio de batata. Um balade albergato, porca gorda no chiqueiro. Um camelô trambiqueiro, avelóis, lagartixa. Bode velho de barbixa, bisaco e caçador. Um vaqueiro aboiador, e um bodegueira adormecido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Meninas na cirandinha, um pula-corda e um toca. Farredeira na fofoca, uma saca de farinha. Cacarejo de galinha, novena no mês de maio. Viralata, papagaio, carroça de amolador. Fachada de toda cor, um bruguelinho desnutrido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Uma jumenta viçando, jumento correndo atrás. Um candinheiro de gás. Gai na cadeira, bufando. Rádio de pilha tocando, um chouriço, um anguzar. Um galho de trapear, carregado de fulô. Fugareiro, abanador. Um matador destemido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Um soldador de panela, debaixo da gameleira. Suvaqueira, balinheira, uma maleta amarela. Rapariga na janela, casa de taipa e latada. Novilha, dando mijada na calçada do doutor. Toalha no parador, um terreiro bem farrido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Um forró de pé de serra, fogueira, milho e balão. Um tum-tum-tum de pilão e um cabriquinho que berra. Uma manteiga da terra, zoada no meio da feira. Facada na gafieira. Matuto, respeitador. Padre, prefeito e doutor. Os homens mais entendidos. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Tchau, tchau.